Pessoal, nós estamos aqui reunidos de forma pacífica na Nordeira, é pra reivindicar e pedir ajuda, socorro mesmo, SOS, as forças armadas, pra que dê uma intervenção federal. Quais são os motivos? Que o, que atualmente se falou do STF, que agora é o presidente dessa nação, nós não vamos aceitar que o ladrão assuma a nossa nação. Foi condenado por lavagem de dinheiro, corrupção, desvio, formação de quadrilha, e um juiz do STF, que foi indicado pelo próprio PT, faz uma avaria de mágica, você está liberado hoje, e agora você vai ser o presidente do Brasil de novo, vai roubar de novo. Ah não, aí não. Nessa nação o PT é seu senhor, e nós não vamos aceitar que ladrão não formante, simples assim. Nós estamos lutando aqui, é pelas nossas gerações, nossos filhos e nossos netos, pra pegar um país melhor. Nós não abrimos mão dos nossos direitos, jamais. Forças armadas, que é uma intervenção federal, que nos liberte, nos livre, desse ladrão comunista, que assaltou os corpos públicos e mandou pros países comunistas. Não vamos aceitar. Senhor, senhoras e senhores.